Em vídeos que circulam nas redes sociais, o deputado do PT Fernando Mineiro, da Câmara dos Deputados, aparece agredindo um opositor político, identificado como Matheus Faustino, membro do MBL no Rio Grande do Norte. O caso foi registrado no dia 15 de março, no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal. A confusão, segundo relatos, começou após uma série de questionamentos que Faustino fez para a presidente do PT, deputada federal Glaise Hoffman, como o aumento de casos de feminicídio em 2023, que bateu recorde no país, sendo o maior período desde o início da série histórica. Ao fazer indagações relacionadas a dados oficiais sobre o governo Lula, uma discussão começou a ocorrer, envolvendo também Fernando Mineiro, que caminhava ao lado de Glaise. O aliado da petista não se conteve e passou a agredir fisicamente o opositor. Nas imagens, é possível ver que o homem chega a fazer provocações verbais, como citações de acusações e investigações passadas envolvendo Glaise, o ex-esposo Paulo Bernardo, e seu atual namorado, o deputado federal Lindbergh Farias. Ainda que ambos estivessem sendo afrontados, a reação de Fernando Mineiro foi visivelmente desproporcional, visto que não existia uma aparente ameaça contra a integridade física dele e de Glaise. Na ação, ainda é possível ouvir as seguintes palavras justificando sua atitude, um fascista e o quebro no pau. Por meio do antigo Twitter, o petista confirmou a agressão revelada pelas imagens e tentou justificar o ataque. Até amanhã do dia 16 de março, nenhum veículo da imprensa convencional havia noticiado o fato. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade e se inscreva agora para acompanhar todas as notícias e novidades de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.